Olá, Gamers! O meu nome é Jogador Playz e sejam bem-vindos, Gamers, aqui um novo vídeo. Gamers, este vídeo basicamente vai ser muito rápido e muito direto. Eu quero vos desejar a todos umas boas festas, um Feliz Natal para todos vós e quero vos desejar que tenham muitas e muitas prendas, mas que tenham principalmente um dia cheio de amor, cheio de amigos, cheio de família, que seja um dia muito feliz, Gamers. Porque prendas vêm e vão, mas amigos e família e amor é o que nos faz sempre mais falta na vida. E é isso que eu vos quero desejar para este Natal. E também vos quero desejar, claro, umas boas saídas de 2018 que corra tudo bem, mas que entrem ainda melhor em 2019 do que entraram em 2018 e que todos os vossos sonhos e desejos se realizem ao longo deste próximo ano que vem aí, Gamers. É basicamente isto que eu vos quero desejar neste vídeo. Não é um vídeo muito grande e também vos quero agradecer pelo percurso que eu tenho feito aqui no canal com muitas ou poucas visualizações, com muito ou pouco apoio, mas existem 100 pessoas que têm estado aqui ao longo dos anos e ao longo deste ano que foi alto e foi baixo em termos no canal, mas eu quero agradecer a todos que têm estado aqui por mim, pelo canal e pelo conteúdo. Muito obrigado a todos, Gamers. E mais uma vez, um Feliz Natal para todos vós e que tenham umas boas saídas de 2018 e umas grandes entradas de 2019. E claro, Gamers, continuem a jogar.